O que acontecer não deu nada a ver O que acontecer não deu nada a ver Só com a língua, 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 só com a língua Ele não quer ir, não quer ir O que deve mais? Ele está na panundação A trabalha com o inglês A trabalha com os franceses A trabalha com o lingual Ele as mútrias em exercício E por falar de manho Não pode beneficiar Não pode beneficiar Não pode beneficiar Sou com a língua 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 Ató agrees Sou com a língua Sopa Nímba, Sopa Nímba, Sopa Nímba, Toma! Uh-huh Um brilho Trabalha aí DJ Moço vem Moço vai Moço vem e vem, chega a moça vai Tá lhe trabalhar Só com a limba Toma! Santas Produções Boa noite